Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Célia e hoje eu vou falar sobre um tema super importante, o tema da oração. Então, se você não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Além disso, deixa um like, deixa o seu comentário, conta o que você achou do vídeo, assiste todos os outros vídeos do canal. E para mim é importantíssimo que você assista esse vídeo e todos os vídeos do canal até o final, para o YouTube ver o quão relevante os vídeos aqui do canal são. E eu também peço que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos, compartilhem nos grupos do WhatsApp, no Instagram, onde vocês preferirem. Bom, hoje o tema que eu vou falar é um tema super importante, que é o tema da oração. Então, o que eu coloquei aqui como título, que vocês já devem estar vendo aí no vídeo, é Por que fazer pedidos a Deus se Ele já sabe do que precisamos? Então, se a gente pensar assim, se a gente pensar dessa forma, a gente está afirmando que a oração do Pai Nosso está errada, porque Jesus nos ensinou a orar. E na oração do Pai Nosso há uma petição, então há um pedido. O que é que pede na oração do Pai Nosso? Na oração do Pai Nosso diz, Dá-nos hoje o pão de cada dia, dá-nos hoje o pão de cada dia. Então, isso é um pedido, isso é uma petição. Então, Jesus nos ensinou a orar e na oração que Jesus nos ensinou há uma petição, há um pedido. Se assim não fosse, Jesus não nos teria ensinado. Se não fosse permitido que nós orássemos fazendo pedidos a Deus, Jesus não nos ensinaria uma oração onde nela contém um pedido. Mas, além disso, na oração do Pai Nosso, nós encontramos a seguinte frase, Seja feita a tua vontade. Apesar de ter uma petição de pedir a Deus o pão de cada dia, na oração também diz que seja feita a vontade de Deus. Então, é uma oração que há um pedido sim a Deus, mas é uma oração consciente. O que é uma oração consciente? Uma oração em que você pede, mas você sabe que a vontade de Deus é o que vai prevalecer no final. Então, isso é uma oração consciente. Então, Deus permite que através da oração a gente faça parte da história. Lewis, no seu livro Como Orar, que é esse livro daqui que faz parte da coleção Fundamentos, de C.S. Lewis, lançada pela editora Thomas Nelson, ele fala que Deus criou o enredo da história de forma que tivesse uma folga, para que a gente pudesse modificar através das nossas orações. Então, a gente vê em Tiago 5, 17, você pode abrir e procurar na sua Bíblia, Tiago, capítulo 5, versículo 17, 18, que Elias, Tiago diz que Elias, ele orou, ele orou para que não chovesse, e não choveu por três anos e meio. E após isso, ele orou novamente e choveu. Então, a gente pode ver que através da oração, através do pedido, através do clamor, da súplica a Deus, modificações podem acontecer, mas tudo com a permissão de Deus, porque Deus permitiu, porque a vontade dele prevaleceu e sempre irá prevalecer. E sobre Elias, você pode conferir que ele pediu para orar, pediu para orar, olha, ele orou e não choveu por três anos e meio, e após isso, ele orou novamente e choveu. Então, essa passagem também está em 1ª Reis, capítulo 17 e 18, você também pode ler lá. Então, orar para mim é comunicar-se diretamente com Deus. Então, não é preciso um sacerdote, não é preciso ser feito mais nenhum sacrifício, o véu do templo se rasgou, então você tem acesso direto a Deus. Então, você orar é você conversar com Deus, conversar com seu amigo, com seu pai. Então, Lewis também, ele fala aqui nesse livro, Como Orar, ele fala que é preciso ter fé, então a gente precisa orar crendo que nós já recebemos. E isso também nós encontramos na Bíblia, lá em Mateus, capítulo 21, versículo 21 ao 22, que diz, eu vou abrir aqui na minha Bíblia, Mateus, capítulo 21, versículo 21 e 22, que diz, Então, aqui a gente vê Jesus dizendo que se nós crermos, nós receberemos. Então, a gente precisa orar, assim como C.S. Lewis leu também, não é? Talvez parafraseando aqui esse versículo, ele escreveu aqui no seu livro, Como Orar, que a gente precisa orar crendo que já recebeu, mas a gente precisa ter a consciência que é a vontade de Deus que vai prevalecer, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Então, a vontade de Deus, ela sempre irá prevalecer. Mas, é preciso orar sem cessar. Deus, Ele ouve a nossa oração, Ele está sempre disposto a se inclinar para nos ouvir, Ele está sempre disposto a nos ajudar. Então, a gente precisa orar sem cessar. Não importa se você está de pé, se você está sentado, se você está de joelhos, não importa a sua posição, o quanto da sua casa, o local que você está, todo lugar você pode conversar com Deus que Ele irá te ouvir. Irá atender o seu pedido, mas de acordo com a vontade dEle, porque Ele sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente. Lá em Tiago 5,16, eu vou abrir aqui em Tiago 5,16, Tiago 5,16 diz, Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, em Tiago, em Tiago diz para nós orarmos uns pelos outros, confessarmos os nossos pecados. E ainda diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, há poder através da oração. Então, você precisa crer nisso, que há poder através da oração. Então, no momento que você orar, Jesus vai estar te ouvindo, Deus vai estar te ouvindo, o Espírito Santo vai estar intercedendo junto com você. Então, há poder sim através da oração. Creia que Deus está te ouvindo. E aquele seu pedido, aquele seu clamor, aquele seu bater na porta será atendido de acordo com a vontade dEle. Para quem quiser ler mais sobre, para quem quiser saber mais, para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto sobre a oração, eu indico que você leia o livro do C.S. Lewis da edição Fundamentos. É um livro bem bonitinho e pequeno de tema como orar. Então, o C.S. Lewis retrata aqui esse tema da oração. Esse livro daqui é um conjunto de vários textos em que C.S. Lewis falou sobre a oração em outros livros. Então, outros livros são citados dentro desse livro aqui. Então, dentre todos os livros que C.S. Lewis escreveu, sempre há um momento em que ele fala sobre a oração. Então, esses textos foram retirados desse livro e reunidos aqui nesse livro que é somente sobre oração. No mais, eu creio sim que há poder na oração. Eu creio que se a gente orar, se a gente tiver fé, sim, Deus vai nos ouvir e vai nos atender de acordo com a vontade dEle. Eu creio que Deus não só nos ouve, não só nos ouve através da nossa oração, mas que Ele está ao nosso lado durante todo o momento. Então, mesmo que esteja no momento que você esteja sozinho ou que você se sinta sozinho, saiba que Deus está sempre com você ao seu lado e disposto a te ouvir. Você só basta abrir os seus olhos espirituais e ver que Deus está ali com você e sentir a presença dEle com você. E se você quiser sentir-se mais próximo de Deus, mais aconchegado nele ainda, se você colocar os seus joelhos no chão ou se você ficar em pé, independente disso, se você orar, fechar os seus olhos e orar, você vai perceber, você vai conseguir, com o coração contrito, confessando os seus pecados, indo com humildade na presença de Deus, você vai conseguir sentir, sim, a presença dEle. Então, eu creio muito no poder da oração e mais ainda, eu creio muito no poder de Deus, eu creio em Deus, que se nós orarmos, se nós clamarmos, se nós pedirmos a Ele, Ele vai atender de acordo com a vontade dEle, porque Ele sempre está disposto a ouvir os seus filhos. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço muito que você tenha assistido esse vídeo aqui até o final. Se você gostou desse vídeo sobre oração, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe no grupo da sua igreja. Eu vou deixar aqui na descrição o link desse livro que eu adquiri. Se você quiser adquiri-lo também, pode utilizar esse link, o link da Amazon. Se você quiser fazer qualquer compra na Amazon, por favor, favorita o meu link e utiliza, porque aí você vai contribuir com a pequena parcela da sua compra para o meu canal, sem precisar pagar mais nada por isso. E eu vou conseguir manter aqui este canal. Então, eu quero agradecer muito a você que assistiu aqui até o final e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!